Olá, sou o André Ribeiro da Closer nos Seekers e hoje vou ajudar-te com uma das decisões mais importantes da tua vida, a escolha do curso. Quase a acabar o secundário, exames a caminho, mas existe uma pergunta que não te sai da cabeça. Que curso é que eu vou escolher? E depois lembras-te de outra questão. Para além do curso, a que faculdade é que me vou candidatar? Mas calma, antes de entrarmos no ciclo de stress e nervosismo é importante que saibas uma coisa. E este é o dilema mais normal que tu podes imaginar. Todos passamos por isso e se ainda não sabes o que queres fazer no próximo ano, é completamente normal. Eu só escolhi o meu curso uma semana antes do fim dos prazos, por exemplo. Mais que isso, esta é uma decisão importante, sem dúvida, mas cada vez tem menos peso no que vais fazer no teu futuro, devido à enorme quantidade de caminhos que tu podes tomar. E a coisa mais bela é que só depende de ti. Tu fazes o teu próprio caminho e podes ver alguns vídeos dos Seekers sobre estas possibilidades. Mas voltando à escolha do curso, o que é que tu deves fazer? Primeiro, calcular a média. Este costuma ser dos primeiros passos. A entrada para a faculdade cai na categoria de cada caso é um caso. E tudo depende muito das circunstâncias e contexto de onde vens. Uma destas circunstâncias é a tua média. E esta pode ajudar a navegar a tua decisão nos cursos em que podes entrar ou não. Isto porque se a tua média não estiver acima do último colocado no ano anterior em determinado curso, tens menos probabilidades de conseguir entrar este ano. Algo importante a falar aqui é que não são as faculdades a definir a média de entrada. Isto depende das médias das pessoas que se candidatam e a média da pessoa que entrou na última vaga é que define a média final de acesso ao curso. Ou seja, a popularidade dos cursos também tem peso nas médias de entrada que vês no site da DGES. E o que é isso, o site da DGES? Se ainda não sabes, este vai ser o teu melhor amigo nesta fase. Porque este é o portal onde vais passar parte da tua candidatura e contém informações sobre todas as faculdades, cursos e procedimentos. Deixamos o link em baixo na descrição. De qualquer forma, como é que tu podes calcular a tua média? Tens 3 opções. A opção número 1 passa por perguntares aos teus professores e escola se têm esse apoio e se te fornecem a calculadora de médias. A segunda opção passa por entrares no site da DGES e vais à página de simulação de candidatura. Terceira opção. Entras no site Inspiring Future e utilizas a calculadora de médias que está no site deles. Esta é atualizada todos os anos. Qualquer opção é válida, por isso, calcula a tua média e começa já a traçar as tuas possibilidades para o próximo ano. Segundo tópico, pesquisar cursos e faculdades de interesse. Esta é também uma das fases mais importantes para a escolha do curso. O problema de muitos estudantes é não saberem minimamente onde se vão meter. E eu próprio fico culpado disso. Mas o que deves realmente pesquisar, o que é importante saber e onde é que vais encontrar essa informação? Para esta fase, deves recorrer à DGES e às páginas das faculdades do teu interesse. Pois algumas informações podem estar de um lado ou de outro. Se te ajudar a definir faculdades ou áreas de interesse, podes também usar uma lógica invertida. Ou seja, pergunte a ti mesmo o que é que tu não gostas mesmo de fazer ou tens zero interesse. Isto pode ajudar a limitar o teu campo de opções e permitir que sejas mais focado relativamente a algumas faculdades ou cursos. Depois, a primeira coisa que deves ter em conta na pesquisa é a média de entrada dos cursos. Isto normalmente está na página das faculdades, mas é certo que está na DGES. A seguir, deves ver o número de vagas, pois quanto menos vagas, maior deve ser a tua margem face à média de acesso por questões de probabilidade, obviamente. Depois, vê também as cadeiras. Esta informação está mais localizada na página das faculdades e podes ver o que vai ser lecionado. Apesar de provavelmente não perceberes nada do que lá está, e é normal, pode ser importante ver se são coisas que despertam a tua curiosidade. A seguir, temos as saídas profissionais. E mais uma vez, apesar de não perceberes muito bem o que podem ser algumas destas profissões, pesquisa-as. Hoje em dia há imensa informação e deves tirar partido disso. Depois, temos a questão dos requisitos especiais. Verifica bem isto para não te faltar nada no momento de candidatura. Por fim, algo que é rebuscado, mas cada vez mais importante. Pesquisa por oportunidades dentro da faculdade, mas com oportunidades. Tem associações de estudantes, tem júnior empresas, organizam muitas formações ou feiras de emprego. Este vai ser um dos pontos mais importantes no futuro e podes dar um pequeno relance a este mundo. Pois no mercado de trabalho, o curso não é tudo. Terceiro tópico, falar com pessoas desses cursos. Se eu pudesse dar um conselho ao André com 17, 18 anos, era este. Fala com pessoas dos cursos em que queres entrar. Para mim, não há nada melhor do que isto. É super importante falarem com pessoas que estão lá e viver a experiência em primeira mão. Estas vão dar-te grandes insights para saberes como é que o curso funciona. Pequena à parte, cuidado com as informações que vos dão nas mostras das universidades. Eles estão lá para informar os alunos, sim, mas também estão lá para, entre aspas, vender o curso. Logo, tenham um espírito crítico sobre estas coisas e tentem falar com várias pessoas diferentes para terem opiniões e perspectivas distintas. Para vos ajudar neste tipo de contactos, podem entrar em contacto connosco na página dos Seekers. Temos uma rede diversa e podemos ajudar a pôr-vos em contacto com várias pessoas de vários cursos para tirarem as vossas dúvidas. Outra forma de contactarem também com universitários, caso não tenham contactos, passa pela tática das AES. Ou seja, primeiro pesquisam nas redes sociais a associação de estudantes do curso ou faculdade que querem. Depois, podem pedir ajuda diretamente por lá ou entrar em contato com as pessoas que seguem a página, pois, normalmente, são estudantes desse curso ou universidade. Para terem a certeza, normalmente estas pessoas têm aí na bio o que estudam e 95% das pessoas está disposta a ajudar. Por isso, arrisquem e vão ver que tiram excelentes insights, ideias e noções sobre as faculdades e os cursos. Última etapa, escolher. Por fim, está na altura de escolher. É uma decisão super difícil, eu sei, mas acreditem que tudo acaba por correr bem. Como eu disse, cada vez mais não é o curso que define o que vocês vão fazer mais tarde. E se não entraram no que quiseram, ou até entraram mas viram que não é a melhor opção para vocês, há sempre formas de lidar com estas situações. A mudança de universidade ou troca de curso são opções em cima da mesa e podem também contactar diretamente as faculdades para perceberem melhor como é que isto pode funcionar. Outra coisa que devem terem atenção, caso estejam a pensar estudar noutra cidade ou no estrangeiro, é considerar fatores como os custos de vida na cidade, barra país e também a questão dos alojamentos. Estes são fatores que não podem descartar e tentem ver isso o mais rapidamente possível. Recolhendo todas estas informações, já devem estar prontos ou quase prontos a escolher. O mais importante é estarem os mais informados possível e mais uma vez, quero que saibam que não estão sozinhos e existem cada vez mais recursos para vos ajudar. É por isso que estamos aqui. Se queres mais dicas ou uma ajuda maior em todos os assuntos relacionados com o acesso ao ensino superior, visita o perfil dos Seekers no Instagram e LinkedIn, somos arroba JustSeekers em todo lado. Para além disso, não te esqueças de subscrever o canal, dar like no vídeo e seguir a Help to Learn para mais cursos incríveis. Até à próxima! Legenda por Sônia Ruberti